O Posto Boa Vista em Caicó oferece combustíveis de qualidade 24 horas e atendendo de forma muito especial. Abasteça seu carro no Posto Boa Vista em Caicó, localizado na Rua do Torro e Maris, 1259, Bairro de Boa Passagem, em Caicó. Informações no fone 84-3417-3793. Posto Boa Vista, organização Francisco Ramos Alves. Posto Boa Vista em Caicó.